Muito bem. Ah, lembrando também que se ninguém acertar todos os cinco números, o prêmio acumula e no próximo sorteio o valor será ainda maior. Preparados? Então vamos lá. Bolas posicionadas. Já estão com as suas apostas na mão? Ou então papel e caneta para anotar e conferir logo na sequência? Então vamos lá. Valendo! Muito bem. Já temos a primeira bola sorteada da Quina. É a bola verde, número 43. Segunda bola. Bola laranja, número 79. Terceira bola. Bola cinza, número 08. Quarta bola. Bola cinza, número 28. E pode ser agora, acredite daí, que a gente sorteia daqui, quinto e último número da Quina desta noite. Bola preta, número 37. E vamos confirmar então os cinco números sorteados da Quina. Quina, hoje concurso número 5.797. Números sorteados. 43, 79, 08, 28 e 37. Senhoras auditoras, as senhoras confirmam os cinco números sorteados da Quina? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigado, senhoras auditoras. Muito bem. E assim terminamos os sorteios desta noite. E lembrando que você, dentro de instantes, já poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou ainda se o prêmio está acumulado.